Vá lá, Zero, manda a tua. Uma coisa que eu gostaria que tivesse no GTA 6 a próxima coisa é... Mas como o Cross fala, galera, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu quero dificuldade em relação a carregar coisa no inventário. Eu não quero ter um inventário infinito com umas Light Machine Gun cabulosa, abrir uma roda 35 mil armas, não. Eu quero dificuldade. Eu quero que a Lúcia ou o Jason tenham que andar com um carro e coisa dentro do carro. Coisa que o Cyberpunk faz, você acessa o armário ali. Tipo assim, quero limite no cavalo. Eu quero isso no GTA 5. Eu quero ter essa necessidade de escolher que tipo de armamento eu vou levar pra determinada missão. Eu quero ter que chegar lá no meu carro, estacionar, abrir, pegar um fuzil, colocar uma pistola num coldre, uma coisa no outro ombro e ir pra missão. Eu quero dificuldade de carregar coisa. Eu quero ter essa necessidade de raciocinar que tipo de coisa pra traçar uma estratégia pra levar pra missão. Eu acho que isso é importante. O GTA 5, você abre e tem 35 milhões de coisas. O Red Dead Redemption 2, isso é muito bom. Tu vai lá no cavalo, troca de arma. Pô, tem uma missão que o cara tá lá embaixo. Calma aí que eu vou lá no meu cavalo e tal. Eu quero isso. Eu quero dificuldade, limite de slot pro player ter a necessidade de traçar uma estratégia pra uma missão. Acho que seria muito interessante isso. Nossa, mas eu não quero isso mesmo. Eu sabia. Interessante a divisão que isso vai. Eu quero ter isso. Eu não quero isso mesmo. O Dava quer levar uma Light Machine Gun com 999. Eu quero jantear, mano. Isso aí é outro jogo. O cara não gosta nem de arma que quebra em jogo, pô. Pô, quem que gosta disso? Pera aí, rapaziada. Tu imagina, Dava, tu tá tirando tua arma com tua AK-47 de trava. Não, isso aí pode ser o quê? Pode ser... No modo história, eu acho que pode ser legal uma parada dessa aí. Aí, tudo bem. Mas no modo livre, irmão, eu quero carregar o que eu quiser e tal. Porque... No carro, pô. Porque tanto que na história tem lá as hastes, tem umas que você fica limitado a certas armas. Mas tudo bem. Eu vou ficar no meio de vocês dois. Olha que delícia, tá? Eu acho que poderia ter isso aí que o Zero falou em determinadas missões. Por exemplo, alguma haste, alguma missão que vai envolver um equilíbrio maior. Então, vai lá. O Jason e a Lúcia estão combinando de assaltar um banco. Aí você tem esse sisteminha, tá? O que a gente precisa levar? Que tipo de arma? Tipo, o que acontece no GTA Online? É, na haste, sim. Aí você escolhe quem vai ser o teu piloto. De que tipo de equipamento. Você vai ter que comprar o colete, o melhor ou o pior, dependendo da grana que você tiver. Mas eu concordo. Aí eu concordo com você nessa parte. Eu concordo com ele que no modo livre aí tem que ser putaria mesmo. Me fala uma coisa. Pra que que serve o Amunation depois do início do jogo? Nada. Só vai lá pra comprar colete. E vaza. É, o colete só, né? Se torna um NPC que só vai te dar colete de munição. Você não tem uma necessidade de ir no Amunation. O Amunation é uma parada que no começo você se preocupa ali. Pô, faz um dinheiro, vai, entra no Amunation, pega uma arma nova. Daqui a pouco vai lá, sei lá, qual arma que liberou? Depois disso acabou. O Amunation é só uma loja que você vai lá trocar de colete. É porque você vai pegando a maioria das armas em missões, né? E elas surgem naturalmente, né? Com muitos lotes lotados, o Amunation se torna inútil. Eu gostaria de ter um limite ali pro player, pra ele raciocinar que tipo de arma que ele vai carregar. Mas isso não impede dele, por exemplo, ter um carro dele e colocar coisa no carro pra levar. Pô, mas seria maneirão, não sei o que você tá falando, porque no Red Dead 2, quando ele vai colocar arma no cavalo, pô, é muito louco que ele tira assim. É, animação, né? É, é. Você escolhe. Poderia ser no porta-mala do carro, abre o porta-mala. Eu acho que pode funcionar. Imagina, tu abre o porta-mala, calma aí, vai... Mas é que eu entendo o que o Zera falou e eu concordo nisso que eu falei. Só que eu acho que pro modo livre, isso aí vai se tornando cansativo. Sabe por quê? Cara, ó, se você pega o Red Dead Redemption 2, a galera reclama até do tempo... A gente tá falando, o tempo de resposta pro Barcelona começar a andar. É. Imagine toda vez que você quiser, você ter essa dificuldade. Por isso que eu acho que é uma ótima ideia, mas em pontos característicos de missões de racha, alguma missão que você envolve realmente ter um equipamento necessário. Eu acho que pro modo livre, toda hora você ter que ter essa dificuldade, acho que pra vida útil vai se tornar meio cansativo. Mas pra algumas missões eu acho excelente. É, eu acho interessante isso, porque... Eu fico meio dividido também, eu entendo o ponto que eu dava a Disney, no sentido de você precisar ter um trabalho... Porque assim, os jogos, galera, tem licenças poéticas. Todo jogo tem licença poética. De você... Nenhum personagem, até mesmo as armas que você carrega de maneira limitada, dificilmente um ser humano vai conseguir carregar tudo aquilo e fazer o que eles fazem, agachar, rolar, atirar, né? Então, licenças poéticas existem porque é um videogame, certo? Agora, acrescentar uma camadinha de realismo, que foi o que o Red Dead colocou, né? Uma camadona, na verdade, ele colocou. Mas quando você vai fazer a missão, você vai lá no coldre do teu cavalo, bota... Cara, isso é muito bom. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu acho que no GTA V, vou ficar no meio... No GTA VI, aliás, vou ficar no meio termo. Talvez pode ser interessante, Zerão, isso acontecer em algumas missões, como o Kross falou. Né? Olha, você vai fazer uma missão, sei lá, uma Heist, que você precisa dessa arma específica, você precisa desse peso, não pode entrar com isso aqui. Aí, nessas missões, talvez possa ter uma quantidade boa dessas missões. Nessa missão, você tem que escolher o seu setup ali, o seu equipamento, larga no porta-malas, acho que é ótimo, acho que dá uma sensação legal, né? E essa discussão é boa, Micali, Zer e Dava? Por quê? Porque acho que a gente até comentou no último programa que tem uma galera que queria, por exemplo, gasolina acabando em carro. Não, mas aí eu esqueci a merda. Mas isso deixa realista. Deixa realista. Mas cruza a linha, né? Eu vou ligar com o que você falou. Você pega... Beleza, uma galera quer realismo. Aí, pô, ia ser legal. Você pega o carro, para no postinho, enche, gasta gasolina. Gasta dinheiro. Exatamente. Economia rolando, né? Economia rolando. Então, beleza. Só que, por um lado, você vai deixar o jogo mais realista. Beleza, você vai estar andando em fuga, acabou a gasolina. Você é preso, irmão, tá ligado? Ou então você é atropelado. E a polícia do jeito que tá embaçado. Mas tu pensa bem, tu é um assaltante que acabou de roubar o banco central, e aí você vai parar num posto e passar um cartão de crédito. Você já tem que ir com o abastecido, né? É aí que entra o modo livre que eu falei. O modo livre, depois, ele se torna cansativo. Porque isso, em algumas missões, você fala, caralho. Chega uma hora que você cansa. Só que, pô, depois que você tá no modo livre e já zerou tudo, isso vai passar a encher o saco, entende? Sim, é, com certeza. É, tipo isso. Não, é bem legal. Garante-se aqui, rapaziada, o Bolado, não lembro do terceiro mês, falou, salve, rapazes, vendo a live enquanto tu destruiu o X no meu DualSense fazendo os triatos do GTA V, uma platina. O Slashman, 10 reais, falou, galera, quem não tem Play 5, vale pena esperar pra comprar e jogar o GTA VI na próxima geração? Pode ser que comprar Play 5 seja investimento alto pra pouco tempo, depois surgir uma geração nova. Cara, mas a gente tá falando de, pelo menos, uns 5 anos, né? É, geração nova eu acho que é muito forte, hein? É, geração nova, Slash, né, que comentou. Meu caro Slash, assim, a palavra nova já nem tá mais se aplicando. É, não, é geração atual, né? Porque estamos há 3 anos. É a geração atual, eu diria, né? E quando for 2025, ela já vai ser a geração avançada. Pois é. Né? David Lane mandou 5 reais, o Death Stranding tem isso, depois de 30 horas eu percebi que as missões de entrega são praticamente infinitas. Fiquei 30 horas no primeiro capítulo. O On5 mandou 10 reais, é incrível como DLC do juízo final do GTA Online, consegue ser melhor que muito jogo lançado, muito bem feito, assim. O Dinho mandou 5 reais, lembrando que a Família Verset foi criada no final do Vice City, sendo a maior gangue do jogo do trailer do GTA 6. Eles aparecem nas lanchas. Será? Assim, isso aí é só especulação, né? Ele aparece nas lanchas, a informação que o cara tem. Não, é, tá, eu acho que é uma especulação. É, é bem interessante a especulação do GTA 6. Eu não joguei esse DLC do GTA Online, porque deve ter saído não faz tanto tempo, e faz muito tempo que eu jogo. Mas fala que teve a DLC do Franklin no GTA Online, e que nessa, o GTA Online já alcançou, já passou da história do GTA V, em cronologia. Porque era antes, que eu lembro do GTA, era antes. Mas ele talvez tenha avançado. Eu vi um teaser, e sim, o Franklin, ele tava tipo vibe de Crime Lord. É, é isso aí que falaram aqui. Então rolou isso no online, né? O Adriano Lucatelli mandou 5 reais, essas coisas de todo de gasolina, armar no carro, tudo isso dá pra fazer com mod no PC, no GTA V, inclusive. É, não, o mod, você faz o que você quiser, né? Mod, vai que vai. Felipe Nascimento mandou mais 5 reais. Muito, muito obrigado. É, e assim, o, cara, a gente tá vendo as coisas do GTA, né? E 6, e é muito pouco realmente. Mas é, eu, eu, na que eu vou falar, eu até pedi pro Takeshi separar um negocinho ali, que é bem interessante pra... Que a gente, o GTA é uma grande paródia, né? Do mundo, do mundo, da sociedade americana. Mas, bicho, o negócio tá tão louco, que a gente fica zoando que o Black Mirror não faz mais sentido, porque a gente já até superou o Black Mirror, as loucuras que acontecem no nosso mundo. Meio que o GTA chegou nessa aí também, cara. Porque é tanta maluquice que os caras fazem lá, que meio que tá, é só copiar, não precisa nem criar. O... Fernando Nel mandou 10 reais e falou, só queria pensar melhor os lançamentos de novos veículos, pra não ferrar o jogo como fizeram com o lançamento do MK2 GTA V. Pois é, foi o que me fez parar de jogar. MK2 é a moto voadora absurda lá, que aloprou tudo. É. O Aldrich Ferreira mandou 20 dólares. Opa, fiz a comparação entre a imagem do trailer e o mapa vazado. Naquela imagem do trailer, da ponte com uma balsa ao fundo, dos containers, a balsa é minúscula em comparação com aquela parte do mapa. O mapa tá gigante. Gigante. Vai lá, Mica, mais uma. Muito boas as especulações aí de vocês, galera. Continuem comentando e trazendo esse debate aí junto com nós, conosco aqui na mesa, porque tá bem legal. Olha, o que eu queria ver, acho que isso todo mundo quer também, né? A gente vendo as notícias aí, que a Rockstar está possivelmente focando... Possivelmente não. O jogo vai ter modalidades esportivas. Então eu gosto muito dessas atividades secundárias nos GTAs, que são minigames. E aliás, esses minigames, às vezes, são mais bem feitos do que os jogos propriamente do gênero ao qual esses... aos quais esses minigames pertencem. O gênero ao qual esses minigames pertencem. Então, por exemplo, você pega lá um jogo de tênis, o Michael joga, logo no começo do GTA V. Ele jogando tênis, a movimentação, às vezes, é melhor do que jogos de tênis. Tem jogo de golfe também. Tem jogo de golfe. Às vezes, a simulação que o GTA faz jogando golfe é melhor do que jogos de golfe. Então, o GTA, ele fura bolhas de gêneros diferentes com esses minigames, que são mais executados com mais maestria do que os jogos propriamente ditos do gênero. Então, eu gostaria muito de ver os esportes que o GTA VI vai ter. Por exemplo, o surf. Acho que a gente chamou surf, né? A gente quer muito ver. Skate. Skate. Esportes que combinam com o clima praiano, de Vice City. Até mesmo, sei lá, corridinha na praia, Cooper, ali na beira da... Imagina tu invadir um campo de futebol e jogar bola. No GTA V tem triátil só, né? É, tem o Franklin faz triátil. Tem dardo, né? É, tem o triátil basiquinho. Golf. Tênis, golf. Exatamente. Pô, no GTA IV tem boliche, né? Se a gente for remontar aqui na franquia... No GTA V tem boliche também, eu acho. Não sei se poderia ter um... Na praia, não tem? Ou é o 4? Peraí, boliche na praia? Não tem? Na praia? Boccia. Não, na praia eu tô falando no Porto de Santa Mônica. Não tem um boliche lá? Cara, não me recordo. É o 4, né? Eu acho que no online tem boliche. Talvez online? Não lembro. Online eu joguei muito pouco. Tem boliche, gente? Não lembro. Eu sei que o boliche foi implementado no 4. É. Que a gente ia lá com o Roma. Se a gente for pensar bem, poderia ter o óbvio. Você tem quadra de basquete em todo o local dos Estados Unidos. Sim. Poderia ter ali um joguinho de basquete. Não só isso. Tem quadra de basquete no teu lugar. E a Take-Two é dona da maior franquia de basquete de videogame que tem, pô. É. Tá ligado? NBA 2K. Porra, imagina. E qual jogador da NBA não gostaria de aparecer no GTA? Pô, tu viu que o LeBron mandou arraipando no GTA? Porra. O LeBron mandou... Caralho, ele tá acessando a pica. Que cara maior que esse aí? Pô, meu Deus. Cara, legal. Então, isso que é legal. A gente sondar aqui as possibilidades de... É no 4. A galera falou que é no 4. É no 4 mesmo. É no 4. Eu lembro que no 4, quando eu fui a primeira vez com o Nico e o Roman. O Roman, né? Inesquecível. O Roman, primo do Nico Bellic, né? O cara, pra mim foi irado aquilo. Eu quero ter essa sensação que pequenas atividades. Pô, vamos até ali. Vamos jogar uma sinuca. Sabe? Aí tem um minigame da sinuca. Aí tinha um negócio de relacionamento de amigo, né? No 4, né? Tem, tem. No 4, eles tiveram isso. Teve isso bem melhor do que em outros jogos, né? Tipo, essas atividades secundárias que envolvem minigames. Eu quero muito ver isso no 6. Surf. É, uma corridinha na praia. Um cooperzinho na beira d'água ali, sabe? Com um minigame. Sei lá, eu imagino um jogo de corrida assim, cara. Que você tá correndo com o personagem. E aí fica uma barrinha subindo assim, ó. Você tem que apertar no time certo. Aí ele corre fazendo a respiração certa, sabe? Porque praia, você não vai correr. Ah! Você vai dar aquela corridinha. Com o mar batendo no pé ali, entendeu? E aí, de repente, você tem um cachorro junto. Muda o minigame. Eu quero ver como que o GTA 6 vai explorar as modalidades esportivas e minigames. Minigames. Que a gente viu muito nos outros jogos da franquia. E que mostram que GTA executa melhor do que os jogos de esporte, propriamente dito. E assim, isso vem até do Bully também, né? O Bully aconteceu lá no parquinho. Não, tinha vários minigames. Você ia no parquinho. Nossa, no parquinho. Tinha na escola. Vocês faziam lá a provinha. Aí tinha o negócio de montar a bike. Ah, a de química era a minha aula favorita. É. Que isso que eu ia ficar... Isso. É, é, é. Aí você ia lá pro parque, tinha um bagulho de quebrar as garrafas. Isso. Tinha minigame pra caramba. Eu adoro isso nos jogos da Rockstar, né? O Manhunt também tem os minigames que você encontra ali. Eu acho que é uma característica muito forte. Você andar pelo mundo e descobrir uma atividadezinha que tem um minigame que envolve apertar botão no momento certo. Por exemplo, um surf envolveria, eu tô aqui imaginando na minha cabeça, uma complexidade. É, uma complexidade, claro. De física. Sim. Até porque eles iam ter que fazer, não só o surf, né? A prancha na água, mas as ondas não são iguais. Então cada onda de uma maneira de um... Exato. E aí tem o peso, aí tem o vento. É. E aí muda conforme... Assim, imagina a complexidade de fazer um surf no GTA. Se tiver uma missão que envolva isso, talvez seja mais fácil executar depois. Uhum. Sim. Com certeza. Nem o surf normal. Como é que é o nome daquela... O cara vai segurando e... É... Com a prancha embaixo. Como é que é? Como é que é uma água? Não, o windsurf que chama. Acho que é o windsurf. É, talvez seja o windsurf. Vai uma lancha na frente e ele vai... Ah, não, não. Isso é outra coisa. O que eu tô falando é aquele que é a prancha com uma vela. Isso é o... Não, não, não. O wing não é. É um bagulho que vai um jet ski na frente e o cara vai... O cara vai na água ali. O vela surf. Eu não faço. Isso é maneiro de ter. Pois é. Isso é maneiro se tiver também no jogo. Exatamente essa modalidade. O windsurf, eu acho, o nome. Não, o windsurf é o que eu falei, se não me engano. É o que tem vela. Pô, Asa Delta. Pô, Asa Delta é ser foda. Asa Delta tem até no Far Cry. Tem que ter no GTA. É verdade. Entendeu? Asa Delta é uma coisa mandatória, eu diria, no GTA 6. Ó, agradecer aqui ao Gabriel Matos. Atenção, Micalho. Mandou 20 reais e falou... Ontem eu olhei o site do Flow Games pela primeira vez e estou impressionado pela qualidade dos teitos. Todos muito bem escritos, detalhados, gostosos de ler. Sério mesmo, parabéns pelo trabalho, pessoal. Faz o peixe, Micalho. Faz o peixe. Pô, Gabriel, vou dar aplausos ao seu comentário e agradecer, cara. Obrigado. Obrigado de coração. A gente se esforça para trazer um conteúdo que seja gostoso, divertido. Que não seja quadradinho, né? Enlatadinho. E todo mundo da redação, esse é o mérito de todo mundo da redação. Então, obrigado. Ó, o John Neres mandou assim, eu queria poder fazer emissões no modo furtivo. Entrar e sair se chamar a atenção. É, isso assim, eu vou só dar uma... Falar uma coisa. É... E não vamos entrar em muito detalhe nisso, não, porque também não tenho nada pra ver. Mas eu... Uma coisa que eu gostaria muito do GTA é uma evolução... Muito grande em todas as mecânicas de gameplay fora veículo. Porque os veículos é insano, é absurdo, é foda. O jeito que você anda em veículo no GTA. Agora, fora dos veículos, os tiros, os covers, é tudo muito básico, né? Muito básico, muito simples e não é... A gameplay do GTA, né, na... De porrada, é horrível, de porrada horrível, né? É uma bocha, é verdade. Então, tem que ter uma evolução muito grande isso aí, pô. Pra ficar, assim, a gente precisa de mais. Só que, realmente, a gameplay dos veículos é tão foda, é tão divertida, tão gostosa, que a gente meio que releva isso aí. Mas eu quero uma evolução muito grande na parte do gameplay. Você sabe que... Por exemplo, se a gente for pegar, e se ela aprendeu com o Red Dead, essa mecânica que você tá pedindo evoluiu bastante. Aham. Porque no Red Dead, o sistema de porrada, eu acho gostosão. É, no Red Dead, é. Porque tu dá dois socos, desvia e tal. A mecânica de gameplay melhorou bastante no Red Dead 2. Até atirar ali e tal, ficou bem melhor. Tomara que, realmente, tenha esse upgrade aí. E é bem característica da Rockstar fazer isso. Ela pega os dados de projetos que ela veio, melhorando, e ela aplica. Tipo os recentes, né? Sim, ela vai aplicando. Exatamente. Exatamente. O Romanoff, quando o 2790 falou, acho que o jogo influencia o dinheiro do Play 5, quando sei o dinheiro, eu acho que ele tá falando o preço, o preço do console. É, no mapa vazado, acho que a Disney estará entre Red Hill, Forest e Ekan Finaka. Estacionamento enorme ali. O Fulvim mandou 10 reais. A Rockstar precisa eliminar a física louca que rolou nos outros jogos. Isso tem que ser mais pé no chão. Quero ver mais funcionalidade nas casas, não só por... Não, eu discordo muito disso. Eu acho que a física do GTA V, ela é fantástica. Justamente pra ser maluca. Ela é maluca, mas é divertida. Aquela questão do seu carro capotar, se poder virar, que ela não tem mais... Pois, era muito merda antigamente. A parada do seu carro pular e no ar você conseguir mover ele, ele não tem nada de realismo. Mas é incrível. É. Videogame, pô. Videogame. É, o que já deixa o jogo dinâmico. Eu acho, pô, que é muito legal ter isso. As corridas do online não seria possível. Não, não. Não seria, pô. Se tivesse a física do GTA IV, por exemplo, no online, não dava. Não. Pois é. Fazer um all rightzinho. É assim, já deu pra ver um dos dilemas, né? Você tem duas opções. Partir pro realismo e agradar essa galera que gosta do realismo e perder aquela diversão a mais que você tem de um jogo que não é tão realista assim. Como é tudo isso que a gente falou, né? A galera falando que é kitesurf esse negócio aí. Ah, é? É isso aí. Leonardo Monsilk, quando vocês acreditam que terá outro trailer do GTA VI, porém mostrando gameplay? Cara, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser nunca. Sei lá. Danger Brasil, que se mandou 5 reais. Eu queria que tivesse o seu lógico do GTA VI. Vai lá admirar os animais, depois solta tudo na cidade. Leão, tigre, girafa, fica correndo. Admirar a vida. A minha próxima tem a ver com isso, eu vou falar já já. Ó, o Felipe Tadeu mandou 10 dólares e falou, Moro na Flórida há 7 anos, 5 em Miami. Posso confirmar que o GTA tá pegando ré. Será que teremos lançamento de foguete? Nasda logo ali, exatamente. Furacões, já passei por dois por aqui. Caraca, se a pessoa tivesse furacão. É assim, insano. Eventos naturais. Eventos naturais. Nossa, mano. O Armírio Rodrigues mandou 5 reais e falou aqui, Perdão, você já foi falado, cheguei agora. Será que... Realismo vai na rua. Sabe onde está o Tommy? Existe teoria de aparecimento do GTA VI? Até o momento, não, cara. Agora...